E aí, tudo bem com vocês? Então, bem meia linda, maravilhosa aqui, venho gravar um tutorial de Natal pra vocês. E como estamos aí na época de Natal, ano novo, festas de fim de ano, vai ter uma surpresinha durante esse vídeo pra vocês. Então, fiquem ligadinhas, não pulem, assistam esse vídeo e espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem da maquiagem, que eu ainda não sei como fazer, já clica aí em gostei. Se é nova, se inscreve aqui no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos, beleza? Belezinha. Então é isso, chega de papo e bora lá se maquiar que eu tô bem ansiosa e muito feliz em fazer essa make pra vocês hoje. Então, vamos começar. Eu vou pegar esse cultivo da mais vaidosa e vou recortar a minha sobrancelha. Ela já tava preenchida, então vou fazer todo o recorte porque eu tô sem fazer ela e tá cheio de pelinhos aí pra ficar mais desenhada. Eu faço todo esse recorte, tanto da parte inferior quanto da parte superior. Então é pra deixar super desenhadinho. E logo, logo eu conto a surpresa pra vocês. Continua assistindo aí. E agora eu vim com um pouquinho de cultivo. Eu aplico primeiro na minha pálpebra móvel com um pincelzinho, mas um pouquinho maior, né? Não língua de gato. E depois eu assumo por toda a região do olho, porque a gente vai usar de fixador de sombra esse corretivo. Deixo bem clarinho, assim, pra sombra pigmentar e ficar, tipo, bem forte. Aí eu vim com essa paletinha Collection da Maquie, que é um quintetozinho. Vim com esse tom de marrom bem telha, bem quente, que eu amo. E começo aplicando no meu canto de fora, no canto externo e marcando levemente o côncavo. Então primeiro eu deposito e intensifico esse tom. E sumo um pouquinho marcando o côncavo, como eu falei. E gente, a surpresa é que todos, sim, já vou falar agora, todos os produtos que eu usar nos olhos, eu vou dar pra uma de vocês. Eu já conto como faz pra participar. Pego um papel higiênico, limpo ali, tiro o excesso do pincel da sombra que a gente depositou e agora eu venho sumando essa sombra no côncavo. Arrastando assim pra fora do olho, pra ficar bem difusa essa sombra. Nossa primeira sombra, né, gente? Aí eu vou pegar esse duozinho, que é da Miss Pink, que é contorno iluminador. Pego o tom de contorno e aplico mais no meu canto externo, dando batidinhas e já deixando ele esfumadinho. Gente, como faz pra participar? Vocês têm que colocar a hashtag euqueromakeup e colocar o e-mail de vocês. Quem não colocar o e-mail, gente, eu não consigo entrar em contato. Eu vou ter que sortear novamente. Gente, clicar em gostei no vídeo e ser inscrita no canal. É só isso. Aí em base dos comentários eu vou fazer o sorteio. Aí, gente, só voltando pra maquiagem. Já falo mais um pouquinho. Eu volto com o pincel limpo só pra dar uma esfumada e deixar mais clarinho esse esfumado quem vem pro côncavo e não ficar manchado. E o resultado vai sair aqui na comunidade do YouTube, nos stories do YouTube, que agora o YouTube tem stories, e também lá no Instagram. Vou vir com a bruminha e vou borrifar dentro dessa sombra daqui, que é um dourado lindo. Ela tá até soltinha ali da embalagem, quem receber vai ver. E eu aplico na entradinha do olho com o dedo e também esfumo com o dedo, assim, jogando pra dentro da sombra, digamos assim. E eu espero muito que quem ganhar todos esses produtos que eu usei nos olhos, aproveite, goste, vou enviar pra uma de vocês e é isso. Então é isso, é surpresa. E agora eu vou vir com glitter, esse da NYX e a cola mais vaidosa da linha Pro deles. Faço uma laminha e faço uma linha ali no meu côncavo com um pincel bem fininho pra dar um detalhe. Então essa maquiagem parece ser difícil, mas ela é super fácil. É isso que dá um diferencial na make. Então fiz ali contornando o meu côncavo, como se fosse um cut, mas com glitter. Olha eu que linda. E é isso, eu já tava animada, porque eu sabia que eu ia dar todos esses produtos pra vocês. Vem com essa caneta, delineador e faça uma basezinha pretinha, gente, a raiz dos meus cílios. Então, gente, é a hashtag Eu Quero Makeup, deixar o e-mail aqui, clicar em gostei nesse vídeo e ser inscrita, que eu sei que vocês já fazem isso e já são e é um modo de presentear vocês aí nesse espírito natalino, né? Isso, meio finalzinho da base delineadinho e agora eu tô passando máscara de cílios pra deixar meus cílios bem pretos pra receber os cílios postiços. E os cílios postiços eu também vou dar pra vocês. Eu só não vou dar a máscara de cílios porque ela tá muito seca, muito seca mesmo. E esse trio de cílios vai com cílios duplo, porque esse eu usei, né, gente? Aí eu vou dar a cola, vou dar os cílios, toda a sombra, todo o glitter, tudo, 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 gente, que eu usei nos olhos pra vocês. O corretivo, tudo, 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 tudo. Espero que vocês gostem. Aí eu tô fazendo um biquinho ali na entradinha do olho só porque eu achei que ia ficar mais charmoso, então eu tô fazendo como se fosse um delineadinho no cantinho interno e eu já tava me amando. Eu amo maquiagem assim, quem também ama? Voltei com a sombra molhada, douradinha, e apliquei no ponto interno do olho pra dar uma iluminada ali. Venho com a sombra que a gente usou em cima e um pincel lápis e sumo rente raiz ali dos cílios inferiores. Ah, mas um detalhe, os pincéis, gente, é os pincéis que eu uso geralmente, então os pincéis eu não vou desapegar. Só dos produtinhos dos olhos mesmo, enfim. E é isso, ó. Amei, amei. E vocês, o que acharam? Vamos para a pele agora, eu vou vim com essa água micelar da Maquie, limpando, tirando qualquer sombrinha que caiu na minha pele, deixando a minha pele bem limpinha. Aí eu vim com esse hidratante da Nivea Facial, logo logo eu falo dele aqui no canal, que é um nutritivo, hidratando o meu rosto. Com o pincel língua de gato eu vou espalhar esse produto, hoje eu não tava afim de espalhar com a mão, não sei porquê. Aí eu vou vim com essa base que é a Studio Sculpt, na cor NC15, eu tô testando ela pela primeira vez nesse vídeo. E eu achei ela uma cobertura bem leve, ela é bem gel, assim, ela é diferente a textura. E eu gostei bastante, eu espalhei com o pincel da Mari Maria, primeiro, e depois eu vim com uma esponjinha pra dar acabamento e espalhar no restante do rosto. Então eu fiz isso, apliquei bastante produto e ficou uma cobertura leve, eu achei uma cobertura leve, depois vocês vão ver. Mas eu gostei, achei ela bonita, gente. Vocês têm essa base? Se vocês tiverem, me deixem aqui nos comentários pra mim saber o que vocês acham. Tô testando e tô gostando, achei boa. Até pra uma pele madura a textura dela, uma misturar com alguma outra, sabe? Porque ela tem cobertura, mas não é totalmente leve. Enfim, é isso, agora eu vou espalhar a base, vou terminar de espalhar aí. Aí, gente, o mesmo corretivo que a gente usou na parte de cima dos olhos pra usar de fixador de sombra, eu vou usar abaixo dos olhos pra corrigir a minha olheira. Ele é um corretivo um pouquinho mais claro que o motão de pele, mas ele vai dar uma iluminada nessa região. Então apliquei com a esponjinha, dando batidinhas e também apliquei um pouco em cima, assim, do nariz. Vim com pó da Love Beauty e fiz a selagem da parte desse pó, dando batidinhas, depositando mesmo em cima do corretivo. Paleta da Luizance, que vem pó e contorno, fui esfumando todo esse pó. Esse pó da Love ficou um pouco amarelo pra mim, eu devia ter pegado o rosado, não o amarelo. Mas depois deu tudo certo, ó, gente. Eu comecei a esfumar com o pó da Luizance e deu tudo show. Venho com o pó de contorno da Luizance, eu acho muito lindo essa paleta, muito linda. E ficou muito bom, assim, ó, pra fazer o contorno na minha pele, gostei bastante. Às vezes eu esqueço de usar ela, mas eu gosto muito mesmo, acho que super vale a pena. E fiz a parte de contorno com ela. Peguei esse blush que é novo da MAC, tô testando, ele, tipo, dá uma iluminadinha, uma coradinha. Porém, eu me empolguei, dei uma empolgada, olha ali na outra bochecha. Aí eu vi que foi demais. Peguei um pincel do pó, sempre faço isso, fica a dica. Quando vocês exageram demais, volta com o pincel do pó e dá uma esfumada geral. Vou vim com o esfumador maravilhoso, que é o Golden da Bruna Tavares. Ele é lindo demais, ele dá pra pele clara e dá pra pele morena, ele é muito bonito. E é só você dosar se você quer mais iluminado ou não. Eu fui aplicando nos pontos que eu mais gosto, boca, nariz em cima da maçã ali, da bochecha, do rosto. E olha isso, gente. É lindo, é divino. Eu tô usando o pincel da Michelle Palma, eu amo esse pincel, pra dar esse polimento iluminador. Acho que dá total acabamento do que a vassourinha, sabe? Eu, pelo menos, prefiro. Tô tagarela hoje, né? Que eu tô muito feliz em poder presentear vocês com todos os produtinhos dos olhos, sério. Veio com o BT Gloss da Bru, que ele é lindo, é um vermelho, assim, já que não tinha muito glitter nos olhos, resolvi aplicar uma textura mais cremosa na boca. E eu me amo de batom vermelho. Eu não uso muito, mas eu gosto. Acho que a minha boca parece que eu coloquei botox, fica super carnutinha. E é isso, gente. Essa é make. Ai, tô animada. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham gostado aí da superzinha. E você que ganhar esse kit, se tentar fazer essa make aqui, me marca lá no Instagram pra mim ver. E agora não vai parar de ficar pegando, porque eu passei bem dentro da boca. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira opção aí de maquiagem, que é uma maquiagem bem fácil, mas que parece ser difícil, porque ela tem esse glitter, tem os cílios, tem um acabamento, ela é muito bonita. E passei em batom vermelho porque é a primeira sugestão aí de Natal. Nas outras eu vou fazer várias sugestões aí pra vocês. Eu quero muito fazer um vídeo dando tudo que eu usar num vídeo pra vocês. então mete o dedo no like aí se esse vídeo bater 6 mil likes. Eu vou gravar um tutorial surpresa também, não vou dizer qual é. E vou dar todas as maquiagens que eu usar num vídeo inteiro pra vocês. Então espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia. E é isso, gente. É isso. Um mega beijo e até o próximo vídeo, até a próxima sugestão de make aí pra vocês. Tchau!